Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Tenho minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando se quer, se eu não tocar aqui no meu beck Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga Eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Poupou, poupou, vou atirar até você ficar crivado com flow Eu atraso o seu parto, ele fala que é pra ter um grito essencial Então cê só bola pastel, porque agora você vai tomar o pau Misturei o seu tífano tipo Sindel Tipo Sindel, só que não é gentil a minha gente Pode atrasar o parto duro que prematuro, eu nasci inteligente Entendi essa fita, meu mano, porque eu falo que é assim que é Claro que a gente nasceu prematuro, na favela é maturo desde o pré Eu nasci no futuro, em um round tradicional De 30 segundos da minha mãe que ela se arrependeu depois de um pré-natal Eu falo que é isso de uma forma tão boa que cê não entende? Eu não sou o futuro e nem sou cor, eu sou candescente Demora, mano, só que eu sou da favela que tem a outra face Aonde nem existe o pré-natal e só descobre o gênero quando o filho nasce Vai entendendo a fita, meu mano, agora eu vou te dizer Ela se arrependeu do pré-natal, agradeça por ela podido fazer Eu sou o seu gênio que te enforca do nada enquanto você grita socorro É, o morro tá sofrendo, você é o da tena, cê só fala mal do seu morro Foda de te entender, então agora eu vou te atacar Falou que não sabia o que fazer, eu sei o que fazer, é só sem planejar Não, não, olha no olho que eu tô, pique medusa Me confundi com o da Atena, confundi acusado com quem o acusa Me dá pra pegar essa fita, com quem o acusa Só que meu mano, não canto nem por facção, no FCC muito menos de acusa Eu não quero aparecer na TV, nem se um MC me acusa de homicídio Eu tô mais pra Major RD, não é vergonha pra mídia, é vergonha pros mídios Vemos que eu falasse sobre tu, mano você vai tomar no seu cu Eu sou filho de medusa, igual Pedro, eu sou gelado e gordul Olha que bom, eu te vendo no Braz E por isso meu mano tá ligado, que eu quero dinheiro e eu faço é mais No último batalha, você ganhou, me chamando de bandido e sem caô Sendo que faz 18 anos que eu tô tentando provar que eu não sou É isso, caralho, monstro, que chave, hein, mano Ae, vocês ouviram as rimas, só o primeiro round, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Liu, vi Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do CROI CROI 1 a 0 e tudo que vai Ae, Brenin, conversa Levanta a mão, caralho Final do ano é mongaguá, eu lanço corte fio a fio, vem, mata-se cara no rio, mata-se cara no rio CROI 1 a 0 e tudo 4 Na parte eu quebro o Spratz, já que eu faço rima Se tem o Spratz na frente eu jogo codeína Meu fã, é o que você vai virar, já que Breno se espanca Entendi que não é só no DRIPS, que é na luta do Rapp, que isso é a faixa branca Mano, pega a caneta Você não é taekwondo Pega esse faixa preta Ou seja, eu tô te batendo Pega a treina, essa é aqui Legal que você é condeína São os olhos que condenam São os olhos que condenam ou que envenenam Mano, agora eu já sou rei Eu sou faixa vermelha, mas é por todo o sangue que eu derrubei E no caso foi só o meu Sem maldade, mano, agora dança Igual pro imponho, mas hoje só falta sangue na peia Hoje é só no olho Mas você vai morrer E eu vou te bater O faixa vermelha é o Rafael Que eu saiba ele não é você Agora esse é o desconto Então traz a condeína, Donatello Que eu deixo seu olho roxo Mas deixa o olho roxo, mas calma Mano, você é um cabaço Na verdade eu sou ex-leste, eu tenho as quatro faixas no meu braço Tem que sacar, sabe que eu sou verdadeiro Que a sujeira desce no poeiro E nós em 3, 2, 1, retorno Mano, eu te mato, por isso que eu tô no free Você é a tampa do bueiro, o seu super choque está aqui Você não entende? E eu tô aqui, fugindo de todo regime Você quer ter as quatro faixas? Faça a placa que eu sou capitão do seu time Tudo bem, você é o super choque Vou mandar você se fuder Esqueceu que o vilão de fogo virou o método humano antes de você Muito fácil de fazer isso Sabe que no improvisado você voa na tampa Mas não atira, eu sou um tanto obrigado Você não entende, mano, olha como que te bateu Por isso que você tá na lombra Eu sou o super choque, a brisa UBK Que eu sigo na sombra Você não é o vilão? Ou seja, você não entende? Esse que é o tema E aí, Bolsonaro, eu sou o super choque No seu sistema Terceiro! 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 Agora não tem erro, né? É margem Barulhos, barulhos, mas quem gostou das irmãs do Breno? Diferentemente, muito barulho, quem gostou das irmãs do Sprat? Breno e Croy, próxima fase Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí